Cê fica em silêncio, seu pai tá no mic Fazer rap igual anda de bike Pus a bag e fui entregar rima Juntei minha firma, cinco vela de Ice, falam de Nike Eles nem te pagam, mas cês faz propaganda Nunca ajudo o parceiro com a marca Depois tira sarro que a loja desanda Passei na loja, peguei três parangas Já que faltou grana pra comprar uma flor Vi vários mano destratando mina No dia das mulheres, eles compram uma flor E eu nunca vi cês comprar minhas dores São dor de cabeça, minhas linhas na dor Só tem profeça da ponte pra cá Olhei pra sua banca, eu sou a fita amador Olho pra cima, essa angústia não passa Só vai passar quando não estiver bem Vale pro vale, eles são tudo farsa Dinheiro é mato, se não vai, não vem Se viu, vivo, prospera, se demorou, pera Viúva, minha noiva não vai ser tão cedo Jantando leão e almoçando, que mera Que merda, quem aponta volta sem dedo Que nem acusa, esconde o volume na blusa Vários vampiros na sul Sangue no olho sugando o suor Pediram melhor então ligar o de sul Tão enferrujado alguém anti-tetânico Tô na sua frente, não adianta ter pânico Nosso país tem militar satânico Diabo pros boys tem sotaque britânico Meu, estoque de rima é vulcânico Queima burguesia, queima os tirano Não é por acaso, meu corre virando Fala que foi sorte, tá me tirando Foda que eu não ouvi nenhum colocando Uma inteira pelo fumo é meu pé Se eu morrer antes da minha hora Se não dorme a noite eu vou puxar seu pé